Olá pessoal nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como você vai escolher o melhor frango que tu revelou na tua vida para reprodutor tu tem aí um bocado de frango você vai dizer aquele vai ser um bocado aquele não vai se vai aquele não vai se vai aquele não vai e por aí eu vou mostrar para vocês na prática Bora sim bora aqui vai ter um que não vai ser um ou dois e eu vou mostrar para vocês porque primeiro de tudo para escolher um bom reprodutor tem um segredinho tem um segredinho aí que muita gente não sei lá no lugar porque vamos supor aqui eu quero ali tem esse preto é gigante negro tá pessoal eu quero escolher o melhor frango para reprodutor balão eu quero escolher o melhor frango para reprodutor gigante de jesse negro bom então uma coisa que muita gente presta atenção uma coisa que muita gente não se liga na hora de escolher uma ave para reprodução é é uma ave vamos dar um exemplo como frango balão vamos ao frango balão vou usar o gigante negro agora olha o tamanho desse caboclo aí mas você é um rumentão então o que é que um galo balão precisa ter o que um galo gigante negro precisa ter um gigante negro tem que ter crista serra todo ele vai ter né mas se sair um gigante negro que a crista foi tombada esse por algum motivo ele vai ter que ser descartado e o balão como eu tava dizendo o que é que eu busco no galo reprodutor balão para ser top de elite ele precisa ter o primeiro galo é tamanho esse preto aí esse vermelho esse caboclo aquele vermelho lá de trás o outro pintado da esquerda todos tem tamanho porém não é só tamanho e é aí onde muita gente acaba errando presta atenção que tem uma dica aí que vai se ver até para o capoeira para galinha caipira beleza tô com x frangos aqui e todos eles deram tamanho todos eles aqui são grandes e pessoal deram aquele tamanho bacana Ah então vou deixar todos eles para reprodutor é aí que você erra criatura me referindo ao gigante de jesse e ao balão o que essas aves tem algo além do tamanho se fosse um galo caipira beleza deu tamanho filé eu só quero tamanho quero saber de nada se tem pena no pé se é preto se é branco se é x se tem cristevilha se não tem não quero saber só quero saber de o tamanho é diferente o balão depois que você escolher o tamanho e a gente vai escolher o que mostra para esse frango aí ó aquele branco pintado que é filho do coronel coronel ele é um frango muito bom pra galo também ele não tá totalmente reformado mas ele é um frango muito bonito ele tá até um pouco cambaleado né Alisson tem que dar uma olhada nele depois então ele tá sem postura o frango ele tem que ter postura outra coisa então daqui balão seria para reprodutor esse da direita aí esse pintado esse da frente do branco pintado filho do coronel o caboclo e o vermelho baseado e esses três esses quatro serão reprodutores viu agora vê só e e agora lá e agora depois de sua mãe o que é que eu busco postura postura a ave ela tem que ter tamanho né aí a ave agora na no caso do balão ele precisa ter a crista serra e firme alguns né assim eu levei mesmo para um amigo meu ontem rude um que ele a crista dele é muito grande então dá-se a entender que a crista é tombada mas não a crista é muito grande né aí é diferente esse daqui ele já não seria reprodutor bom porque esse daqui sim a crista dele é tão tombada a crista dele é tombada desde pequeno esse esse aqui eu não deixaria para reprodutor é na questão do do gsb do balão para um para um reprodutor para cruzar com galinha caipira ele é filé mas para balão não é o topete dele é tão grande que a crista só tem um pedaço de carne na frente e não tem sustentabilidade é diferente do frango que cresceu tanto que tombou é diferente entendeu então viu tamanho para tamanho quatro aqui ganharam então já é de cara os quatro quatro tem a crista serra e bem aprumada os quatro tem postura a postura da ave é principal esse é um galo balão que eu quero como referência esse branquinho ele tá meio sem postura mas ele não tá bem eu vou até analisar ele depois ele não tá bem mas todos os outros tem né eu vou dar um exemplo aqui para vocês eu também de uma aves que eu não escolhi ela tem muitas muitas características mas eu não escolhi ela esse daqui ó e esse de trás esse esse ficou aí ó pintado e ele tem a crista muito bonita e a postura dele é um forte é uma postura de um galo balão né tem essa canela muito grossa bonita o desenho dele é um desenho bonito é tirando essas penas mas ele não deu tamanho é uma ave que eu não tinha onde botar eu tava com bastante água que não tava tendo onde botar e aconteceu que os mais velhos começaram excluir os mais novos do de comer e eu não me liguei nisso nem perceber já era tarde então a nutrição dele foi menor porque ele só ia comer quando os outros já tava farto já e eu não me liguei nisso então ficaram dois frangos dois foi um foi três frangos três frangos que um tá solto que não deu tamanho e eu acredito que foi que eu fiz por conta disso esse aqui óbvio olha ele aí ó ó isso é um bom reprodutor pessoal olha isso aí ó só a asa tá um pouco desencaixada que a gente resolve isso você já fiz um vídeo mostrando sobre isso né e o vermelho tá perfeito para o reprodutor perfeito perfeito agora essa dica vai servir para toda a ave não é isso exatamente que eu tô dizendo tamanho isso cada ave vai exigir umas algumas características e são essas características que você vai apurar se aqui o abalão exige tamanho barbela dupla bonita geralmente grande é outra coisa por exemplo a crista serra essas coisas exigem então eu só vou botar para reprodutor os balão que atingir essas características o que não atingir chal por exemplo aquele ali ó alcançou tamanho esse gigante dele também tá muito bonito mas esse que tá perto dele aquele lado alcançou tamanho mas é uma ave que ficou mais ou menos fina eu achei ele fino para reprodutor e a crista não me agradou entendeu entendeu então ele é um possível descarte é uma ave que não me agrada a característica a gente tem um reprodutor que a crista dele é tão grande que é meio virada assim ó mas você observa aqui o frango que tem a crista virada é o peso a crista dele vai até atrás mas mesmo assim é muito grande e daí dá uma viradinha esse daí a crista só um pedacinho na frente só um pedacinho na frente aí vira porque não tem sustentabilidade e são essas características se eu vou escolher um gigante de Jesse o gigante de Jesse pessoal para quem não sabe o preto dele quando ele chega próximo à reprodução a outra cor escura esse aqui eu acho que dá pra ver um pouco ó o preto dele é esverdeado ele reflete no vídeo dá para ver Alisson não vai não vai ficar aqui olhando quando ele reflete o preto não é esverdeado então o gigante negro embaixo da da pata dele tem que ser esbranquiçado o amarelado as canelas tem que pode ter tudo preta a ave não pode ter uma pena de outra cor é tudo preto se tiver uma pena branca ou uma peninha vermelha porque tá fazendo cruzamento muito tempo de irmão com irmão aí vai fazer como desenvolver essa regressão aí fecha serra babar dela dupla e consequentemente também o tamanho se eu quero reprodutor gigante negro de Jesse e ele tem as pata embaixo amarelo eslanquiçada tem canela preta tem crista serra barbela dupla a cor dele é meio esverdeada é um preto que reluz esverdeado mas ele não tem tamanho então não tem porque eu deixar essa ave para reprodutor entenderam agora é uma dica que você vai trabalhar baseado naquilo que as características exigem e tem gente que às vezes foca só em tamanho e você esquece as outras coisas e lá na frente e as consequências vem cada um faz conforme acha que é certo acredita ser certo para mim o certo é esse para você talvez não seja mas é bom que eu compartilhe isso daqui quem gosta e quem quer aí aderir essas informações vai botar em prática e vai ter aí reprodutores e reprodutores de elite fazendo sempre essa seleção e quem não quiser tá livre escondendo a vontade para fazer de outra forma é verdade então esse é o vídeo de hoje espero que tenha gostado Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser